A Quênia, o grupo site, publica vídeo em que Al-Shabaab, na Somália, goza com o presidente americano Donald Trump, fala das eleições no Quênia, numa altura em que aumentam os seus ataques mortais fora da Somália. Sudão, Nações Unidas, consegue engarear apenas 30% dos 1,4 mil milhões de dólares que precisam para acudir aos refugiados do Sudão do Sul. A Quênia, líder da oposição Railondinga, participa sozinha em entrevista televisiva depois do presidente Kenyatta não ter comparecido lá mesma. Nigéria, mulheres apresentam peças sobre igualdade do género dia-a-dia no bairro flutuante de Mekabko, sublinhando assim a luta contra a pobreza. Somália, artistas Moai Usain Sido, pinta murais usados por mais de 100 negociantes de Mogadishu para promover os seus negócios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto